Agora são 9 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 10 horas da manhã dessa quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. E a profecia está aí. Deus me revelou em sonho e me deu uma visão. Não por causa que eu tenho mérito, né? Porque eu também sou pecador. Talvez porque eu seja o primogênito. Eu sou primogênito duas vezes, né? Sou o filho mais velho e o neto mais velho. Assim como foi na época do faraó que Deus mandou as 10 pragas para o Egito, Deus transformou a água em sangue, mandou sapos, rãs, moscas, mosquitos e as vespas. Assim até que Deus mandou a 10ª praga, que matou os primogênitos do faraó. Que matou os primogênitos dos egípcios, inclusive do próprio faraó. Poupando apenas os primogênitos dos hebreus. Quando Deus endureceu o coração de faraó, que não queria deixar o povo hebreu partir, o povo de Deus, para a terra de Canaã. E Deus mandou a 10ª praga, matando os primogênitos dos egípcios, inclusive do próprio faraó. Assim será nos dias de hoje, né? Como Deus mandou aquelas 10 pragas, né? Mandou os sapas, moscas, os gafanhotos. Assim será nos dias de hoje. Com as várias doenças, pandemias, viroses, ebola, a influência HN1, os variantes do coronavírus, que é a variante Delta e Omicron. Assim também será nos dias de hoje. Aqueles que foram para o carnaval morrerão. Morrerão, ficarão gravemente doentes. Ou então, morrerá matado ou morrerá doente. Não saia das suas casas no período de carnaval, nos 4 dias de carnaval, principalmente à noite, porque o anjo da morte passará de casa em casa. E quem não estiver nas suas casas, será levado pelo anjo da morte, pelo diabo, pelo Satanás. Arrastaram Jesus numa avenida, debochando de Deus. Colocaram a figura do diabo, arrastaram a figura de Jesus no carnaval. E aí veio a pandemia. De Deus ninguém debocha. Nesse dia estarei em oração, em jejum, pedindo misericórdia a Deus, porque muitos morrerão. Eles liberaram o carnaval para poder espalhar doença e matar o povo. Pois é, gente, a profecia está aí. Jesus diz lá na Bíblia, que eis que o Satanás caíra do céu como um raio. E Satanás está em breve, em brevemente, vai aparecer para a humanidade com a permissão de Deus. E isso acontecerá. Foi me revelado em sonhos e eu tive a visão. E Deus me deu essa revelação. E isso acontecerá. Travesti, Natália Fontenelle. 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 Obrigado.